Fala Nação Azulinha, na CSA Polvão aqui fazendo mais um vídeo pra vocês. Olha só rapaziada, quero ver se o Mozart é bom mesmo, hein? Agora eu quero ver se o Mozart é bom mesmo, como se dizem por aí. Porque é o seguinte, seu plano foi descoberto pelos adversários. Os treinadores adversários já identificaram como vencer o esquema tático do Mozart. Será que ele tem mais cartas da manga? Ou só tem essas mesmo? Só tem esse esquema tático, técnico, enfim. Enfim, será que o Galego do Veneno ainda esconde algo na manga que pode surpreender os adversários nos próximos jogos e voltar a fazer o time jogar? Vamos ver, vamos conversar mais um pouco a respeito disso. Já vai deixando o like aí no vídeo, inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito, rapaziada. Estamos aí rumo a 20 mil inscritos, conto com a sua inscrição, beleza? O CSA tá vivo, costumo dizer isso aqui. Não esquece dessa palavra, o CSA tá vivo ainda. Pois é, olha só, a verdade é que o Mozart foi decifrado. Eu fiz um vídeo há um mês atrás, mais ou menos, decifrando o esquema do Mozart. Decifrando o Mozart, pois é, decifraram. E, além de nós, que já assistimos todos os jogos do CSA, os adversários já há três jogos conseguem vencê-lo no esquema tático. Enfim, ele se sobressai no início, mas depois tem até dificuldades, o adversário tá se sobressaindo na questão tática em cima do esquema do Mozart. Olha só, ele joga no 4-1, 4-1 ou no 4-3-3, basicão mesmo, daqueles das antigas, só que com muitas variações. Os jogadores fazem muitas funções dentro de campo ali. Não é um esquema estático, parado, né? O jogador fica só naquela posição, não. Ele movimenta demais o time, muda jogador de posição, enfim, faz uma série de coisas. Mas a raiz, a raiz do esquema tá ali. Agora foi identificado pelos nossos adversários e tá travando, o esquema tá travando. Cabe ao Mozart agora mostrar todo o seu conteúdo, velho. Eu sei que tempo pra treinar é escasso, principalmente agora, até agora, né? Porque daqui pra frente as duas últimas rodadas terão uma semana de espaço, enfim. Mas aí, meu irmão, já tem muitas coisas decididas. César precisa, já nesse jogo contra o Botafogo, realmente mostrar a alternância de esquema, sabe? Apesar de ser um adversário que tá lá na zona de rebaixamento, o Botafogo e São Paulo. Mas, velho, tem que tirar do ponto de tudo que é time aí, mano. Igual o Oeste. Achar que a gente já vai pro jogo com três pontos, não é por aí. Não é por aí os últimos jogos, Paraná e Figueirense comprovaram essa tese, né? E o Mozart, repito aqui, precisa mostrar uma variação maior de jogadas, de esquema tático, enfim. No modo cru de falar, enfim. No esquema tático, mostrar assim, alternância, né? Além disso, seus jogadores precisam se encontrar também com esse esquema que ele tá dando. Às vezes, o próprio jogo muda de figura dentro ali da situação de cada jogada. O time começa a sobressair perante do CSA e o time não tá reagindo ali. Não tá batendo de frente de novo. O CSA fica só se resguardando, só levando pancada, principalmente no segundo tempo desse último jogo. Então, o CSA precisa fazer aquelas jogadas contundentes, mano. Ter a posse de bola só não tá resolvendo. Ter a posse de bola não tá resolvendo. Nesse último jogo, o CSA teve mais uma vez a posse de bola maior, 55%. Chegou um momento no primeiro tempo que tava 80% de posse de bola pro CSA. Beleza, o mal foi o segundo tempo desse último jogo. O segundo tempo, CSA praticamente não entrou dentro do jogo, enfim. Não entrou em campo. Então, precisa os jogadores também se sobressaírem. Dá o seu máximo. Dá o seu máximo. Dá 200% em campo. Porque pra você conseguir objetivo mesmo, meu parceiro, só você dando 100% não garante. Você tem que dar o máximo, porque o adversário vai dar o máximo dele. Nessa reta final, principalmente. O Juventude vai pegar um adversário cascudo, que nos deu muito trabalho aqui. O Havaí, enfim. Lá em Santa Catarina, no jogo, é provável que aconteça um resultado favorável pro CSA nesse jogo. Ou não. Mas, assim, há possibilidade, sim. Em um CSA ganhando o seu jogo, possa se voltar ao G4 já nessa rodada. Mas, enfim, vamos fazer a nossa parte. O CSA não está fazendo a parte dele. E o Moza precisa mostrar, mais uma vez, repetindo aqui, um repertório maior. Exatamente, meu querido. Decifraram você, decifraram seus planos, seus esquemas táticos. E agora, você tem que mudar. Porque, senão, você vai estar vencido em todo o jogo. Beleza? Vamos lá. Confio em você, galego do veneno. Confio mesmo, velho. Sei que você vai surpreender. E, principalmente, os jogadores também vão comprar essa ideia. E a gente vai, sim, ter um bom resultado amanhã. Beleza? Comenta aí, rapaziada. Deixa like no vídeo. Tamo junto. Amanhã tem pré-jogo, hein? Ao vivo aqui, 6 horas da tarde. 6 horas da tarde ou da noite. Enfim, não importa. Vai ser às 18 horas aqui a live pré-jogo. Tamo vivo e vamos buscar esse acesso, velho. Com fé em Deus, tamo junto. Um abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.